Olá, sejam todos bem-vindos ao Dicas do Meu Baile Brasil, é o meu novo vídeo então para o canal. Hoje eu vou fazer uma dica de aplicativo, que é esse aplicativo, Aquarius to Go. Para que serve ele? Ele serve para você fazer um mapa astral, do tipo natal da pessoa. O mapa astral é o que você faz para ver algumas características e signos da pessoa, de planeta e das casas astrológicas dela. E o mapa natal é um tipo de mapa astral, porque tem outros tipos. Basicamente, essa interface do aplicativo tem poucos botões. O botão de novo mapa, o calendário lunar, que é o calendário da lua, como o nome já diz. Aqui você seleciona os planetas que você quer ver, e algumas outras coisas. Aqui você pode selecionar os aspectos, são vários aspectos, também eu não sei mexer nisso. Aqui tem a configuração, aqui eu recomendo que você coloque a configuração da sua localização atual, no caso da sua cidade. Aqui é o sistema da casa, se você souber e quiser alterar. Formato da data e esquema de cores. A gente já vai voltar lá também, então. Vamos fazer um mapa agora, então. Vamos fazer uma opção agora. Vamos fazer mais alguma outra coisa. Como já vai ficar nas horas de hoje. Aqui isso dá um ok e ele faz o mapa. Essas seriam as características de alguém que nasce nesse momento agora que eu fiz o vídeo, então. Como vocês podem ver, ele tem várias coisas, várias linhas, que são as quadraturas, o cestil e mais algumas outras coisas. E eu não gosto tanto disso aqui. Você, quanto mais, porque é muita coisa pra você aprender. Eu, começando nisso há pouco tempo, eu gosto, só que é muita coisa. Então eu recomendo que vocês também tirem, enquanto você não sabe ainda, você vem aqui e tire isso aqui, porque você não sabe. É só tirar aqui e mostrar no Zodíaco. É difícil de usar isso aqui. Não é isso? Acho que é esse aqui, né? Não, não, é esse aqui. Ele já tirou pelo menos aqueles riscos aqui, já tá um pouco melhor. E aqui tem os planetas. Se você quiser, você pode vir aqui, pra isso que serve o sistema de cores. Todos os planetas são pretos. Se você quiser colocar o Sol como laranja, Se você quiser colocar Júpiter como azul, pra você, sei lá, caso seja mais interessante pra você, você altera, quando você entrar no mapa, como eu disse, o Sol, ele tá aqui em laranja e Júpiter, ele tá aqui em azul. Dá pra você alterar a cor do signo, e a cor também, digamos assim, se ele é um... Quem é aqui? O vermelho, os três vermelhos. São Ares, Leão e Sagitário. São três signos de fogo. Também é legal você fazer isso, que daí fica mais fácil pra você mesmo localizar depois. Escorpião, Câncer e Peixe, signos d'água. Aquário, Libra e Gêmeos, signos do ar. E cadê esse aqui? Virgem, Capricórnio e Touro, signos da terra. Aqui embaixo, ele mostra uma base, uma base do teu mapa, então. Aqui primeiro, primeira coisa, o Sol, a Lua, Vênus, não, a Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte e as outras coisas aqui, que é Júpiter, Netuno, Urano, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. E aqui tem algumas outras coisinhas, que é o... Esses três que tá ali também, que é o Quirom e o Lilith e mais alguns outros. Se você clicar aqui nas opções, tem a configuração do gráfico. Pode mudar algumas coisas. Aqui tem os dados do mapa. Tem como você mostrar as casas sim ou não, que é outra coisa ali. Se quiser mostrar os aspectos sim ou não, dá pra você deseletar o mapa, dá pra você vir aqui nos dados do mapa e alterar, caso você veja que a pessoa que você nasceu em outro horário ou outro local. Outras coisas que nasceria também eu não sei usar muito, mas com o tempo a gente aprende, né? Aqui você pode adicionar uma nota ao mapa, digamos assim. Ele tem ascendente em tal coisa, então ele tem essas... Ou alguma característica que você mesmo percebeu e você quer deixar uma anotação pra depois. Aqui ele vai dizer aqui. O Sol, cada coisa onde é que tá, e o sistema das casas aqui. O Sol tem aquário, o Lua em aquário, e cada isso vai dizer uma característica. Eu não vou ficar falando, porque eu também não entendo muito. E eu não sou astrólogo, eu entendo o básico, do básico, do básico, da astrologia. E aqui tem as coisas do Sol, das casas também, que cada casa tem um significado. Cada planeta tem um significado com você, e cada signo pode... tem um significado, e você tem que analisar as três coisas, digamos assim. Digamos, pelo que eu pesquisei, o Sol aquário geralmente são pessoas inteligentes, que gostam de conhecimento, gostam de inovar, gostam bastante de inovação. O signo de aquário é regido pelo planeta Urano, Urano é o planeta da inovação, então, é uma coisa que eu posso falar, e eu sei que não tem erro, mas também basicamente é isso. Tem várias, muitas outras coisas sobre esse signo, só que cada um tem que pesquisar. Aqui, você pode ver se é outra coisa aqui, que eu também não entendo muito bem, pra que serve, mas eu não entendo nada. E aqui também é uma coisa bem legal, que é mais fácil de entender. Dá pra você fazer uma análise do seu gráfico, referente ao signo casa e signo mais casa. Ao elemento, a qualidade e a polaridade. O elemento, isso quer dizer se você notou o signo, se tem mais signos do fogo, terra, ar ou água, a tua qualidade, se você é mais cardinal, fixo ou mutável, que também cada ISO tem. Além de ter um signo da água, ele pode ser signo cardinal, fixo ou mutável. E a polaridade, que é yin e yang. O yang é quando a pessoa é mais ativa, e o yang é quando a pessoa é mais ativa, referente a esse aspecto. E o yin é quando a pessoa é mais reativa, que ela tem mais facilidade de aceitar isso, e a outra pessoa, digamos que, fosse um pouco mais mandona. E eu creio que basicamente seja isso, porque eu não posso falar mais, porque eu não sou astrólogo, mas se você gosta de Astrologia, e quer começar a procurar, e você tem preguiça de ir, porque tem vários sites que querem fazer mapas, e você tem que ficar cadastrando e-mail, e outras coisas que são bem chatas, e fica meio no spam no teu e-mail, então você pode fazer aqui nesse aplicativo, ainda mais que você pode guardar vários mapas. Você pode guardar o mapa de qualquer pessoa, e guardar aqui. Conforme você vai, você pode ir analisando a pessoa, digamos assim, a lua quer dizer as coisas que ela gosta internamente, desejos internos dela, o sol é como que... não tem como falar, não sei muita coisa. O ascendente é como que a pessoa te vê, o vênus é como a pessoa age no amor, Marte também tem a ver com o amor, só que como a pessoa age em si, vênus, eu falei errado, é mais como a pessoa sente. Mercúrio é em relação à comunicação, e as outras coisas. Você pode ver que o Mercúrio... O Mercúrio é essa pessoa aqui, nem sei onde que tá. Tá em Capricórnio, então cada... E na casa seis, cada isso, isso, esse aspecto quer dizer alguma coisa sobre a pessoa. Eu não acreditava muito nisso, mas conforme eu fui... conforme eu fui pesquisando e vendo, eu vejo que tem sentido. Como eu estava falando pra vocês, se vocês gostam ou não, se vocês acreditam ou não, eu não vou ficar discutindo por isso. E é só uma dica do aplicativo pra quem se interessa ou quer se interessar por astrologia. E é bem prático, então, pra você usar, não tem muito segredo. A parte mais difícil é você... É... É você entender e... Força os conhecimentos que você tá aprendendo pra tua vida real mesmo, porque é muita coisa, muita, muita coisa. Então, a ciência é muito antiga e tem muita coisa. Se gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo Dica do Aplicativo ou até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Dica do Aplicativo